Oi gente, hoje o vídeo é reagindo ao meu material escolar. Eu acabei de voltar da escola, então nem deu tempo de arrumar minha mochila. E quem vai reagir é a minha mamãe! Agora a gente vai reagir, eu tô com até medo, né gente? Porque, socorro! Eu tô muito ansiosa, a Sofia acabou de chegar da escola e eu falei Pode vir aqui que eu vou reagir ao seu material escolar que eu queria pegar? Ela é de surpresa nesse vídeo pra não dar tempo dela arrumar nada. Lembrando que a gente mora em Portugal, então as aulas da Sofia começaram em setembro E não agora em janeiro ou fevereiro, então a mochila dela já tá desde setembro sendo usada. Vamos mostrar primeiro aqui, né? Ó, a mochila dela é essa daqui, só que a mochila dela não tem carrinho. A gente achou ela muito frágil, o material da Sofia era muito pesado. Então nós compramos um carrinho à parte e amarramos a mochila aqui. E pra começar, nós já vamos mostrar aqui o estado que tá a mochila. Gente, aqui embaixo, aqui embaixo, foca nesse negócio aqui. Cabelo! Cabelo, gente, sério. Mas isso aqui é do carrinho, né? A mochila a gente já pode perceber que ela tá um pouco estraçada aqui. Olha isso. Olha isso, por de tanto ela, porque ela arrasta no chão às vezes, né, Sofia? Aqui também, gente, olha aqui. Ó, olha aqui, ó, gente. Caraca, isso eu não tinha visto. Já tá bem complicado. Aguinha, bebi bastante, gente. O estado da mochila... Mãe, bebi abaixo da aguinha. Parabéns, amor. O estado da mochila não tá muito bom, não. Foi a mochila que ela escolheu, que ela queria, porque queria essa aqui, que era do Strong Fins. No próximo ano, vai ser o outro escondidinho. Ah, não, mas vai ser uma mochila melhor, porque essa daqui a qualidade não foi boa. Começa aqui uma garrafinha de água. E vamos começar aqui, né? Essa coisinha fofa. Ah, vamos começar por baixo, mulher. Ah, tá. Dá um superbron squishy? Só que essa é eu que vou reagir. Ah, tá. Olha isso, um skate de dedo. Quebrado. Por que que você leva isso pra escola, Sofia? Sei lá, vai que me arrebenta algum dia um milagre. Gente, um skate de dedo quebrado. Um batom, que eu acho que é bem verde. Sofia, você não passa isso na escola, deixa eu ver. Não, eu faço assim, gente, eu faço assim uma gatinha, cara. Hein? Aí? Raia. Tá vendo isso, né, produção? É muito obrigada a olhar pra caneta de quadro, porque cada um tem que usar a sua caneta. Ah, tá. É. Então, vamos lá. Nesse bolsinho aqui da frente, nós temos o que aqui. Ai, eu tenho até medo, cara. O que que tem aqui? Gente, eu tô com medo. Eu acho que... Ai, gente, tem que ver a canseira. Que ela faz canseira. Pera aí. Ah, eu tinha esse negócio, mas aqui tem um anel. Mas só que o anel saiu. Papel podre amassacrado. É de bala. Tampa. Ai, tá com o cabelo branco. Obrigada, mãe. Sofia, e pop it. Ah, pop it. Agora. Pro bolso. Aqui não tem nada. E aqui não... Aqui tem. Bala firme! Não, não foi isso. Não, Sofia, tá aqui, podre aqui já. Vamos lá. Começa com o cabelo. Hoje foi o quê? Matemática. Caderno de matemática. E... Caderno de história. HGP. História. História de agrafia de Portugal. Isso aí. Aí nós temos aqui, ó... Minha caderneta. Caderneta que a gente vai fazer qualquer dia reagindo à caderneta. Que teve anotações aqui nessa caderneta. Vai, vamos fazer reagir na caderneta. O caderninho de rascunho que ela desenhou... A mamãe! Não, mas isso aqui é muito lindo. Você me deixou o raccadinho pra mim. Nem sei se você lembra. Pera. Aí você se desenha e não me deixou. Eu sou sua mamãe. Amo muito você. Esse livro aqui, a Sofia tá lendo. Ela já leu um. Agora já tá no segundo, né, filha? Dessa coleção magenta. Inclusive é o 14 e 15 que eu tô lendo. Segredos Escondidos e Santa Clara. Ela tá lendo. Ela leu um. Fez um trabalho na escola. Tá lendo esse daqui agora pra fazer outro trabalho. Então ela anda com esse livro pra sempre e pra baixo. CELULAR SOFIA! Com 7%! O que que você fez na escola que o seu celular tá com 7%, Sofia? E gravando muito. Gravando o que, Sofia? Toc. Escolha um lugar de gravar de Kik Tok, Sofia. Minha cara, tipo... Ai, ai. Temos aqui no bolsinho uma luva perdida, toda amassada. Olha isso. Estojo número 1. Estojo número 2. Estojo... Bota o teu aqui, qual é o estojo, hein? Estojo número 3. Caretinha e lá. Eu acho que a Sofia não é. Olha que limpinho. Produção, mostra aqui. Misericórdia. Gente, tem uma coisa aqui. Tá com minha canha. Não, você vai mostrar sim. Eu não vou mostrar isso, mano. O cracházinho dela na escola. Eu sou muito linda, cara. O cracházinho. O lápis jogado fora do estojo. O que aconteceu? Já vai que eu esqueça de estojo. Uma bolsinha. Que que tem aqui dentro, Sofia? Ah, não, Sofia. Que isso, Sofia? Eu não assisti, gente. Olha isso que ela leva pra escola, gente. Não existe. A Sofia tá no quinto ano e fica levando essas coisas pra... Sofia, toma vergonha do meu quarto. É pra gente pra você morar. Hã? Toma vergonha do meu quarto, Sofia. Desculpa. Uma bolsa. Ah, não. Eu não tô aqui. Eu não estou acreditando. Gente, eu vou ver se eu tava morrendo no meu quarto. Eu não tinha me botar. Eu vou te dar minha mochila. Tipo... Aí a professora tá dando aula lá e a Sofia tá aqui, ó. Ah! Eu não sabia onde botar. Eu tava de acurrada. Eu queria brincar. Então eu tô aqui dentro da minha mochila. Uma bolsinha com dinheiro que ela deve ficar comprando esse monte de bala fine, né? Escondida de mim. Mentira, na escola nem vende bala fine. Ai, você vê, né? Que você compraria. Folhas aqui, ó. Que que é isso, Sofia? Uma tesoura pra gente cortar o cabelo dela. Ah, cara! Gente, eu fiz uma tentativa de nariz de boca aqui. Corrível. E eu tô jogando com a boca. Olha o que eu achei. Ah! A outra roupa! Uma caixão. Vocês não vão acessar o que tem aqui. Vocês não... Gente, isso não tem na mochila aqui? Ah, não. Eu duvido que isso tenha na mochila de alguém, cara. Eu duvido. Não, não. Não, não. Qual a explicação do meu cabelo do lado? Ele achou. Isso não jogando no chão. Gente. Daí ele falou assim, você quer? Eu falei, quero. Aí depois que eu vim sem brincar com a mão, ele falou assim, me devolve. Eu não vou ter noberto que eu começou a brigar. Olha o que que é, gente. Eu só ligar. Que que é? Não, porque a mão era muito legal. Eu não vou ir pro estresse porque eu tava assim na aula, assim, ó. Quem tem isso aqui na mochila, eu duvido que alguém leve o empregador na mochila. Não existe. Não, porque a gente já tinha no chão da rua. Um curativo, né? É. Caso ela precisa, porque isso aqui ela sempre precisa muito de me machucar. Devei pra aqui nesse caso. E aí, ó. Papel podre. Papel... Eu tava usando no nariz. Podre. E mais papel... Isso aqui é papel de nariz, Sofia. É. É. Que nojo. Gente, então esse... Só folha, 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 papel, mas papel... Acabou. Acabou. Caraca. Ó, ainda tem umas sujeirinhas aqui dentro. Gente, ó, gente. E esse foi o vídeo... Ai, mas ele começou. Isso aí vai ser em outro vídeo. Esse foi o vídeo reagindo à mochila da Sofia. Eu queria que vocês deixassem no comentário se a Sofia merece levar umas palmadas por essa mochila. Não, gente. Tá meio arrumadinha, tá? Então... Foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Clique, gostei, se inscreve no canal e... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Yeah. Agora eu vou puxar a flúria. Minha mochila vai dançar na Sofia. Que vergonha. Parece que eu vou morrer. Brigador mamadeira, Sofia. Pelo amor de Deus, Sofia. Caraca.